Começando mais um vídeo, estamos aqui no Rush, Rush é aquele jogo sinistro, tá ligado? E tem alguém aqui na minha frente construindo uma casa, se liga. Ae tio, tamo invadindo, tamo invadindo, vamo invadir, u, u, vamo invadir, u, u, vamo invadir. Vai tropa, vai tropa, vamo invadir tropa, vamo invadir tropa. Vambora, 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 cara tá tudo em pedra, vai, 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 caralho. Vamo pegar ele, vamo pegar ele, pega ele, pega ele, bate na porta, bate na porta, bate na porta, bate na porta. Antes que ele transforme tudo em pedra, vai. O cara tá com medo lá dentro, lá dentro. Vai, 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 taca a flecha, taca a flecha, taca a flecha. Vai rapaziada, vai, 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 tá quebrando, tá quebrando. O cara tá lá dentro com medo, véi. Ui, tá falando, tá falando. É o que? Fala de novo. Fala, fala, senão a gente vai roubar. Que é isso, por que tá me xingando, irmão? Que é isso, irmão? Tá tranquilo. Aí, ó, chegou aí, chegou aí, irmão. Os caras chegou. Chegou os caras lá. Chegou os caras, mano. Chegou os caras de verdade. Ah, tomei, véi. Chegou os caras. Ah, não, mano. Rilo de la puta. Demônio. Desgramado, véi. Porra, vai chegar os caras. Chegou mesmo. Ah, caralho, véi. Que medo, mano. Porra, ia meter o beite e acabei me quebrando. Vai pra cá do caralho, véi. Agora sim. Voltamos aqui. Estamos no servidor certo. Sem querer eu entrei nesse servidor e descobri que eu tenho tudo liberado aqui, véi. Tô armando até os dentes, mano. Se liga. E aqui já tem uma presa, hein. Ó. No history, tanhão da silva. Hoje vamos aprender a caçar um javali. Um animal que acaba destruindo a natureza no país. Sua caça é liberada. Eu não sei se é, mas eu acho que é. Então você tem que matar. Ó, pra não matar? Eu não sei. É um tiro na cabeça? Um tiro no pescoço? A gente vai ver agora. Olha o dente dele. Se ele pegar, toma. 3, 2, 1. Ué, é um javali ou uma pedra essa porra? Uma roca? Catshot. Headshot. Fiz, hein. Essa foi fácil, hein, mano. Pô, aquele tem um cavalo que eu ia atrás dessa parada agora que caiu, hein. Nossa, aí é fácil, véi. Cadê, cadê, cadê? Foi um tiro só que eu dei, mano. Eu tive que dar dois porque bugou o jogo, mano. O cara tá até rindo, véi. Cadê o bicho que eu matei? Tá tão longe assim o headshot que eu dei? Beleza. Mata o bicho e agora eu não sei onde que ele tá, véi. Cadê? Sumiu, pô. Ah, vai ficar do caralho, véi. Sumiu, véi. Como é que soma a porra de um animal daquele tamanho, véi? Agora vocês vão aprender a como tirar um curioso da janela. Ó, ó. 3, 2, 1. Errou! Toma. Não pegou, mentira, véi. Que mentira que esse tiro não pegou na cabeça dele, véi. Pô, esse jogo tá quebrado, mano. Depois dos tempos que eu joguei, que eu nunca ia errar esse tiro, véi. Ó, ó. 3, 2, 1. Errou! Ih! Mentira, mentira, mentira. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou acertar, eu vou acertar. Eu não sou cego, porra. Vai, bota a cara lá. 3, 2, 1. Errou! Ih, me ri, véi. Na hora que ele te botou a cara. Ih, me viu. Vai lá. Então toma, vai. Toma na cara. Ai, caralho. Ai, caralho. O cara nem tá me vendo, tá me acertando tiro. Como, véi? Como é que ele tá me vendo, porra? Cara, é mentiroso, mano. Tá de hack, sou arrumado. Caralho, tem um monte de planta na frente. Daqui a pouco eu tomo distraído aqui, você quer ver? Eu vou tomar distraído. Olha lá, ele lá. Errou! Vamos, quase que eu acerto ele. Aí lá. Certei, acertei. Mais 26, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Já te sei muito, esses caras vão vir atrás de mim daqui a pouco, véi. Deixa eu meter o pé daqui, na moral, véi. Temos uma missão. Atrás do pinto. Será que aquele ali é o pinto? Nunca mais achei o pinto, na moral, véi. Será que a gente consegue pegar ele agora, mano? Sem tomar tiro? Essa é a missão, hein, mano. Vambora, hein. Eu vou ficar com a agulha aqui já na mão, tá ligado? Porque se vir, eu já vou usar, mano. Vamos lá, vamos lá, resgate do pinto, hein. É o resgate do pinto. Vai, vim, vai, 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 vai. Que isso? Que isso? O cara arruxou, mano. Ah, não, véi. Não, mano. Deu um novo só arrombado. P-13, mano. Só que eu tô sozinho, véi. Senão ia vir aqui atrás de tu, tio. Cheguei na treta. Cheguei na treta, tio. Quando eu chego na treta, o bagulho vai ficar duro agora. Agora eu vou dar aula, mano. Agora eu dou aula, porque eu tô com a arma certa. Ih, tá dando um treta ali naquela casa ali. Oh, oh, oh. Eita, porra. Olha a treta, olha a treta, olha a treta, olha a treta. Ixi. Oh, lá, 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 lá. Oh, 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 oh. Fica parado, fica parado, fica parado. Então toma, vai. Então toma. Só vai ficar esperto. Então toma na cabeça já. Nem sabe da onde. Ele nem sabe da onde, nem sabe da onde. Tomou e entrou na casa. Vai tomar, vai tomar. Ah, agora me viu. Fudeu. Fudeu demais, fudeu demais. Tá atrás daquela pedra, tá atrás daquela pedra, hein. Vai tomar, tio. Vai tomar. Bota a cara. Bota a cara lá, 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 lá. Sabia que ele tava lá. Ih, tá procurando ainda. Tá procurando ainda. Tá bêbado, tá bêbado. Não vim ainda não, não vim ainda não. Ó, agora é aula. Agora é aula de sniper. Ó, ó. Toma. Toma na cara. Já tomou outra na cara. Calma, calma. Calma. A gente só vai brincando com ele, ó. Maciando a carne. Ah, mas ele recupera a vida. Não, não recupera não. Ele não é ninguém não pra recuperar. Ele é médico? Vamos de boa, vamos de boa. Olha lá, olha lá. Então toma no peito. Já tomou, tá no peito já. Minha arma tá com o silenciador, velho. Já tomou no peito já, mano. Que isso aí? Ele tá me vendo, tá dando tiro. E aí, roubado? Tá metendo louco. Tá usando um hack aí. Tem alguém amigo dele dando tiro? Não, mas tá metendo louco. Ui, agora é briga. Agora é briga de sniper, hein. Agora é briga franca, franca. Agora sim. Passou o tiro pegar fogo, carai. O tiro do cara pegar fogo, irmão. Aí não vale não. Calma aí. É briga de cego. É briga de quem tem a melhor mira. E toma. Aí, eu tomei, tomei. Carai. A boca dele acho que doeu mais, hein, mano. Pegou na minha testa, velho. O sniper não pode ficar na mesma posição. Vai, vai, vai. Troca, 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 troca. Troca, troca, troca. O sniper não pode ficar na mesma posição. Já foi descoberto, tira. Tira a cara, tira a cara. Isso aí, tio. Barco de guerra. O cara chegou com um barco de guerra. Será que conseguiu roubar? Mano, eu to achando que eu vou morrer, velho. Por que que eu acho isso? Olha ele lá. Calma, calma. Ele tomou muito tiro, calma. Só que o tiro dele sai fogo, porra. Isso aí é errado na guerra, velho. Porra, que guerra é essa, mano? O cara tem arma de fogo. Vai nem sentir na hora que eu chegar por trás dele, tá ligado? Vai nem sentir, velho. Bota a cara, tiozão. Não vou sair enquanto eu te pegar, irmão. Bota a cara. Ele fugindo, ele fugindo, ele fugindo. Olha ele fugindo, ele fugindo, ele fugindo. Olha, olha, olha. Ui, ui. Vai acabar a bala. Calma, vai acabar a bala dele. Calma, calma. Ui. Agacha, 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 agacha. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha ele lá, olha ele lá. Agora eu tô vendo ele. Calma. Caralho. Ele tá me batendo. Tomei tiro de onde, porra? Não é que eu tô tomando tiro? Aí não foi guerra franca. Aí não, não, não. Apareceu outro cara. Apareceu outro cara. Isso não é guerra franca, não, tio. Não mete o louco, não. Aí peidou, peidou, hein. Fez sozinho, não, seu trouxa. Voltando aqui nessa desgrama, velho. Só morro nesse caralho, velho. Mano, na moral, velho, que dá raiva disso. Jogo trouxa, mano. É eu que sou ruim e esse jogo que é ruim, velho. Porra. Tô tiro no cara, o cara não morre, velho. Que desgrama. Eu vou usar algum lugar aqui pra me fazer uma casa. Eu vou tentar fazer amigo aqui, velho. Jogar sozinho é foda, mano. Sem amigo é urso, eu vou jogar isso aqui, velho. A gente feels bad aqui, mano. Vamos tentar, vamos tentar, mano. Estou sozinho e cheio de coisas. Alguém vai jogar junto? Vamos ver se a gente consegue fazer amigo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Como se tivesse carente, tá ligado? Ninguém vai, olha só. Ninguém, ninguém vai, coisa. Mandei a mensagem, os caras vão nem ligar, mano. Os caras só querem tiro, velho. Bando de trouxa. Olha lá, agora é só me xinga essa arrombada lá. Olha lá, do nada, mano. Olha lá, salve, agora é, né? Ih, olha lá, quem tá aí, olha lá. Olha o bando de trouxa, mano. Olha lá, bora, agora sim. Aí sim, ó. Aí sim, ó. Olha. Olha lá, estou solitário. Preciso de amigos para jogar junto. Eu vi a reação dos caras lá. Estou solitário, preciso jogar. Olha lá, vem lá, gente boa. Olha lá, olha lá, olha aí. Quer passar até descer, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, mano. Os caras são gente boa, mano. Aí sim, mano. Agora eu vou achar uns caras aí para jogar junto, mano. Oita porra, calma aí que está aparecendo documento. Calma aí, calma aí. Calma aí que está aparecendo documento. Agora está de boa aí. Caralho, está apontando arma aí. Vai me roubar, caralho. Que isso, velho. Não foi nada, entra aí. Caralho, não foi, mano. Aí, agora sim, mano. Essa casa não é sua aí, velho. Vamos embora, mano. É nossa, é nossa. Aí sim, tio. Estão querendo aumentar isso aí? Mano, sinceramente, estou querendo matar umas pessoas, mano. Tá aí, tem arma? Tem arma? Não, mas é pobre, mano. Vou te perguntar aqui, mano. É eu que sou ruim num tiro ou essas armas são uma porcaria? Ó, boa, mano. Caralho, então você me chamou de ruim, velho. Está metendo louco, hein, mano. Caralho. Calma aí, vou dar umas armas para vocês aqui, então. Calma aí. Me fortalece aí, cara. Ó, vou dar umas armas para os caras aqui, mano. Ó, se liga, hein. Arma Extreme 1, ó, vai. Caralho. Vê se tem arma aí, mano. Vê se tem arma aí, ó. Vem, 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 vem. Tem arma aí? Ó, vou jogar mais algumas coisas aí, mano. Meu Deus do céu, querido. Ah, quer arma aí? Eu falei, mano. Eu achei os caras aí, mano. Aê, mano. Agora sim, eu acho que dá, hein. Vê aí. Ó, tem aí, ó. Bora caçar uns caras, bora caçar uns caras. Bora caçar uns caras. Tem, mira aí, ó. Mira aí, ó. Mira pra caralho. Tem silenciador nessa porra aí. Tem tudo, mano. Ah, agora vocês são bons de mira, né. Eu quero ver a bala comer agora, tio. Nós é bom, nós é bom. Então demorou não. Bora lá, bora lá. Tá querendo dar a volta 30 vezes ao mundo? Toma aí, ó. 10 mil aí de combustível aí. Vai, vai aí. Bota a chaminé aí. Parede. Quer brincar de free fire? Tem aqui, ó. 80. Toma aí, ó. Cadê? Botar as paredes no meio do PVP, mano. Isso é de sacanagem. Aí, botei 80 aí, tio. Eu não faço nem ideia como é que faz essa porra ficar botando parede, mano. Né, free fire? Essa porra. O cara tá com um sacolão gigante aí, mano. Caralho. Aí sim, tio. Igual o Flick. Caralho, guys. Eu dotei tanto item pra esses blanches, velho. Puta que pariu. Agora a gente vai atrás, sim. Sniper. É tudo, irmão. M4. Esse cara tá metendo até ferro já no culo. Olha lá. Vamos ver o baú. Como é que tá o baú dos blanches, ó. Aqui tá humilde. Aqui também tá humilde. Agora vamos ver o baú que eu tropei pra eles. Acho que é aqui, ó. É aqui, ó. Olha o tanto de coisa. Esse moleque vai trocar a tira até o inferno, mano. Tá de boa, vai coisando aí, tio. Eu quero só sair pra dar tiro. Que é possível que eu sou... Só eu que sou ruim no tiro, mano. Aí, guys. Antes da gente sair, ó. Olha a casa dos caras. Quanto tempo protegida? 148 dias. Um milhão de coisa, mano. E um milhão, um milhão, um milhão, velho. Vem no top que eu botei, mano. Os caras tão dormindo aqui. A gente já vai pro PVP, mano. Eles tão descansando, né? Porque é toda guerra pra você descansa, tá ligado? Na real, eles tão dando uma mamada aqui, ó. Esse aqui tá dando uma mamada no outro aqui, ó. Ih, caralho. Tá metendo louca, hein, mano. Aí sim, tio, mano. Deixa eu ficar vendo essa parada, não, tio. Já volto. O cara botou uma cama aqui, velho. Cara naga, cara naga, cara naga. Lá lá na casa, na casa, na casa. Tá atrás dela, lá na direita. Tá atrás dela. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ih, da porra. O cara foi dormir agora, mano. Caralho, alguém tá vendo nós aí da casa, hein. Eu vou levar no tiro também, que maluco. Vamos ver. Recua, recua aqui, mano. A gente tá muito aqui na frente. É, alguém aqui na frente. Mas tá vendo nós. Aí, lá. Ele tá lá, ele tá lá, lá. Mano, alguém tá me vendo. Toma cuidado, toma cuidado. Errou! Ah, eu vi, na direita, direita. 340, 340. Errou! Ih, quase que acerta. Beleza. Vamos pegar o ponto, mano. Acertei um, acertei dois. Acertei também, 40. Ah, acabou a bala na hora que ia dar o tiro. Chegou outro cara, eu acho. Errou! Ih, quase que eu peguei. Errou! Nossa, como que não pega, mano? Matei um, matei um, matei um. Ah, acertei o outro, ó. Tá morto esse aí do coisa, hein. Caiu, seu trouxa. Boa, maluco! Boa, boa. Aí sim. Aparentemente, é eu que sou ruim, velho. É, querido. Caralho. Não, esses caras são bobos ali também, mano. Papo reto. Vamos embora, vamos embora, tio. O cara dormiu aqui no meio de eu luteio, velho. Gente, bora, bora pra lutear pra lutear? Vou lutear aqueles caras, mano. Bora. Bora lá, então. Tá cheio de lute. Bora, bora lá. Eita, porra, ui! Qual foi, qual foi, maluco? 350, 350. Cadê? Cadê? Eu não vi. Ah, tá subindo aí, lá. Nossa, eu tô sem conta, eu tô sem conta. Tô com pouca vida. Um tapa eu morro. Você não pegou não o negócio de vida? Nossa, porra. Calma. Pô, o filme me deitou, maluco. O filme me deitou. Olha o cara do Fast Night, mano. Aí. Fast Night, filho. Aí, chegou hoje. Pegou o negócio de vida aí não, caralho? Olha ali, 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 atrás. Cadê, 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 cadê? Vambora, tinha bala, tá comendo aqui, hein. Vamos pegar o cara. Caralho, tinha conseguido o Fortnite. O cara tava ali atrás. Tem um cara lá atrás. Tem um cara lá atrás da pedra ali. Vamos ruxar nele? 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 Vamos embora. Você tá de Bob construiu aí, mano? Qualquer coisa aqui a gente constrói, pô. É free fire. Vamos embora. Tá certo, tá certo. Ó. Aí, tem gente levando tiro atrás, mano. Calma, calma. Vai lá, Bob. Fortalece. Aêêê. Vai tomar tiro, não. Vamos pegar os caras, tio. Toma o cara ali. Tem cara aqui, mano. Basta o cara lá. Basta aqui, basta aqui. Bota a cara, tio. Bota a cara e levanta a mão. Vai tomar, hein. Bota a mão. Cadê, 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 cadê? Ih, tem casa aqui, tem casa aqui. Bota na cabeça. Bota na cabeça, tio. O cara sumiu, mano. Ah, eu tô vendo os caras, tô vendo os caras. Aqui, aqui, vem o cara. Acertei, ele também acertou, mano. Vamos embora. Coordenada, coordenada. É, 330, ali atrás. 325. Ele tá ficando atrás da casa lá. Pô, eu estou escondidinho, hein, mano. Meu Deus. Tá aqui, tá aqui na esquerda. Na esquerda da nossa construção de Free Fire. Tá na construção de Free Fire. Beleza, beleza. Nossa, eu tomei uma. Socorro. Que isso, bai? Chegando, chegando. Tô chegando, tio. Não, vou pegar pelas costas agora. Agora é tática. Agora é tática. Vou pegar ele pelas costas que ele não vai entender nada, tio. Esse negócio que eu morri, guys, foi tudo planejado, tá ligado? Porque agora ele vai tomar tiro das costas que ele nem vai ver da onde, entendeu? Se liga, se liga, hein. Se liga, ó. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Errou! Olha lá atrás, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a cara aí. Fica parado, olha. Toma na nuca já. Já tá tomando que ele nem tá vendo do que. O cara não morre, velho. Um mortal. Então deu pra ver que nem é eu que sou ruim não, né? Errou! Errou! Que isso, mano? Eu tô muito cego, velho. Toma na testa já. Papou com a cabeça dele. Tá osso aí, mano? Tá osso o bagulho aí. Qual foi? Qual foi, irmão? Levei, levei ali. Ali na frente o maluco tá, mano. Eu levei a gasse dele. Não vi mais não, velho. Tem uns dois caras ali, tio. Tem parede ainda aí, ô, Bob? Como que tu não achitou? Ah, ficou lá as minhas paredes, mano. Ah, não. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pô, nós temos que dar pro Droxon. Ele tá lá vivo ainda? Tá, ele tá vivo. Olha lá, olha lá. Eu não consigo colocar aqui. O negócio não quer deixar eu colocar a parede, velho. Ele é atrás, ele é atrás. Vim, 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 vim. Aí você dá uma montanha, você dá uma montanha aqui em cima, aqui em cima. Tá ali, tá ali. Em cima, em cima, em cima, em cima. Volta a filha da... Ih, morreu! Morreu! Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Apareceu os caras do nada, mano. Ah, não, guys. Então, ó, tá definido aí, mano. A gente foi lá com quatro pessoas e viu que o jogo é quebrado, mano. Não é eu que sou ruim de tiro, mano. Eu fui na direção do cara, atirei, mas os caras não morrem, mano. Que que é isso, velho? Botei arma traçante, não sei o que, velho. Eu desisto, na moral, velho. Mas antes de ir, minha missão, salvar uma vida. Salvar uma vida. Salvar uma vida. Sai, seu lobo do caralho. Sai, seu lobo. Seu trouxa. Você não vai matar, não. Sai daí. Sai. Aí fica fácil, lobinho. Tá bugadinho, é? Não consegue sair daí, não, lobinho? Não consegue sair daí, não? Sai daí, vai, seu trouxa. Sai daí, sai daí, vai. Não consegue, né? Ai, a trouxinha, ele. Ui. Ui, pega aí, vai. Pega. Pega aí, vai, vai. Não pega, né, mano? Não pega, né? Então toma na tua cara aí. Toma aí, ó. Trouxa do caralho. Vou falar que eu não matei ninguém nessa caralho, velho. Bora o fogo, trouxa. E aí, ó.